salve família beleza mais um vídeo do canal edu falando galera mais um vídeo aí uma caçadinha aí os marketplaces aí que eu fiz aqui foi na lx que foi meio que no escuro foi na sorte né galera não recomendo fazer negociações assim eu não conheci o cara mas era apresentar parece aparentou ser um cara honesto tudo chegou aqui as coisas vamos dar uma conferida chegou ontem o cara mandou toda na caixa de sapato não sei como os correios de lá aceitaram porque aqui que não pode não eu já abri ela estava ansioso né chegou ontem todos os corredores ontem e só que eu não testei nada ainda tô no final do vídeo fica aí que eu vou eu vou mostrar pra vocês aqui se funcionou e se não funcionou e algumas coisas vai para leilão e venda direta tá bom então espera um pouquinho aí depois da vinheta continuamos valeu voltamos galera antes de mostrar os jogos é que aqui é um super nintendo baby jogos do super nintendo que eu comprei com esse rapaz lá de minas o alex aí lá de não é de goiânia tá parecida de goiânia aí um salve pro alex aí alex cardoso é antes fiz uns um meio que um rola aí com o amigão aí do grupo de leilões eu vi seu outro aí mandar um salve pra ele aí falei para ele se inscrever no canal aí que eu ia comentar falar dele a gente fez um ano ele ganhou alguns itens de leilão comigo veio aqui buscar né e trouxe algumas coisas também então acabei ficando com algumas coisas dele e ele pegou outras coisas minhas a gente fez um rolo aí então peguei esses dois controlinhos aqui do i preto paralelo tá e não tem importância se original não né você tem um e preto aí ou até o branco para jogar e mario kart da hora então tem isso aqui eu vai para leilão para a galera isso aqui eu já tenho eu tenho um branco é isso aqui também o os paradato aqui mas dá pra jogar tranquilo galera pode fazer uma reforma tirar isso aqui e ver direitinho se está quebrado ou não dá pra ver tá já peguei assim então vou colocar no leilão tá acabou deixando comigo essa semana ó esse aqui também deixou comigo quem lembra disso aqui isso aqui fez sucesso pra caramba nas lan houses né half life pra pc aí ó completinho cd duplo cd1 né e vai estar indo pra leilão também ou venda direta tá bom ou na loja aí retro que tá aí na descrição aí a lojinha de retro minha aí beleza com os itens que não saem para leilão e enfim que ficam para negociação joguinho aqui demo do ps2 também vai para leilão antigamente os playstations né vinha quando você comprava vinha sempre um joguinho demo dentro né então aqui são vários jogos está com manual completinho são todos esses jogos aqui né para você testar e tal é interessante na época né vai para leilão tá esse filme aqui que ele trouxe 0 07 doutor não né bem conhecido nunca assisti 0 07 eu não tenho muita coisa então não vou ficar comigo isso daqui colocar pra leilão ou venda aí no link da lojinha retrô tá tem muitos dvds lá galera dá uma conferida lá sem compromisso tá bom e o item que eu peguei para minha coleção que na hora que ele trouxe eu vi e falei putz esse aqui eu preciso ter mano eu não cheguei a jogar ainda galera mas na luva bem bonitinho aqui top eu já tenho o outro do cavaleiros do ps3 e agora adquirei isso daqui esse aqui é o bravos soldados né vou ver se ainda trago uma live aí dele pra gente conversar bater papo tinha uma dlc aqui ó provavelmente o primeiro dono utilizou né que era a armadura do xiondiaris armadura de ouro e é isso aí galera isso aqui vai para coleção joguei um pouquinho ontem bem interessante testei ele na verdade né rodando normal vai para coleção esse daqui e talvez de repente eu faço uma live vizinha dele aí tá bom e agora eu vou mostrar para vocês que vem uma caçadinha caçadinha nos marketplaces galera abrir a caixa aqui ó ó ó tá então vamos lá mostrar para vocês não sei se está funcionando tá galera ele falou que o super nintendo baby estava com problema na fonte então vou colocar uma fonte aqui para ver se funciona falou que não tinha dinheiro para comprar não sei o que estava jogado enfim fizemos negócio e mandou para mim lá de goiânia através da olx tá vamos ver se deu ruim ou se deu bom fique até o final tá bom então ele tá meio sujinho mas aqui você pode tirar a carcaça lavar né que não tem perigo nenhum tira tudo né a parte de baixo não está tão suja aqui para estar no barro eu já tenho um desse inclusive eu vou pôr no leilão tá entre essa semana a outra não foi vendido ó ó tem um pouco tem uma cascadinha aqui e o outro tá tá mais limpinho tá tá bonitinho problema que é rf né mas até então dá para ó e gradiente né gradiente do brasil e aí vem as fitas galera aí ó stanley cup original tá original e da playtronic provavelmente vai para leilão super mario word o leitronic também e aqui ó e que já tem ou venda direta ou leilão tá bom se interessou não sei quando esse vídeo vai pro ar mas me chama aí instagram facebook whatsapp me chama que a gente negocia tá bom eu tô querendo pegar um everdrive galera super nintendo então quem tiver aí vamos fazer negócio posso fazer troca a gente faz uma troca nos jogos originais aí tô querendo pegar um everdrive super nintendo e um do 64 bom super tênis aí ó original o super tênis e uma raquizinho aí né hack não é uma na verdade vamos ver vou testar lá vamos ver ronaldinho 98 campeonato brasileiro 5 provavelmente deve ser que eles futebol zinho né ronaldinho campeonato brasileiro já tem umas três quatro na coleção isso aqui vai pra provavelmente eu venda os se tiver funcionando o super nintendo baby vai junto tá provavelmente uma fita aqui galera aparentemente double dragon não dá pra saber né aparentemente aí preta capinha aí paralela provavelmente as paralelas que ele me mandou que ele me mostrou que tinha né no meio mas o double dragon já tá valendo né não deu pra ver na conversando os jogos ele me falou mas eu não lembro tá aqui também galera não lembro tá escrito Scooby-Doo aqui provavelmente o jogo de Scooby-Doo não sei se dá pra vocês verem tá bem zoado tá sem label e tal depois vou tirar, lavar, fazer a label né e testar e deixar bem bonitinho a arte daqui eu gostei mas também não pretendo deixar na coleção não tá Roadrunner Looney Tunes é o do Papa Legos né também vou tá fazendo negociação com ela aí ou leilão ou venda direta tá bom ou posso trocar pelo Everdrive mais outros cartuchos de diferença e umas duas aqui provavelmente essa daqui com X tem as garras aqui ó do Wolverine provavelmente X-Men né ele tinha comentado que tinha uma lá que era X-Men e tal o restante ele não lembrava provavelmente é essa tá fez um desenho aí isso aqui que é mó barato né galera e essa aqui é deluxe deve ser de futebol deve ser ó o valor que ele pagou na época aí deve ser Catitu Games Miliane esse aqui deve ser antigo deve ser aquela futebol a International Deluxe né e isso aí galera o que ele me mandou foi isso e agora vamos testar os jogos pra ver se tá tudo ok tá bom? já volto fala galera voltamos aqui vamos testar a criança aí ver se tá funcionando ele não mandou fonte né vou testar uma fonte que eu tenho aqui bom galera voltando pausei pra colocar a fonte tá aqui uma fonte minha que eu tenho que já tá funcionando vamos ver agora o game né vou pôr o controle aqui o controle não mandou também só mandou o o game e as fitas vamos ver ligar a tv aqui deixa eu não acampar vou tomar contato ali atrás vamos ver ixi galera não acendeu nada tem um ledzinho aqui que ele acende né nada 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 a fonte não é porque tá funcionando no outro é então infelizmente aí essa parte aí galera deu ruim ele falou pra mim que era a fonte que não tava funcionando mas é fogo igual te falei comprei no escuro mano complicado mano aí depois vou tá enviando pro meu amigo Jefferson aí colega meu perguntando pra ele o Jefferson comments aí o que que pode ser de repente até mando pra ele dar uma geral é galera infelizmente aí ó sem chance mano vou dar um corte no vídeo aqui galera vou colocar pelo menos pra testar as fitas né espero que as fitas estejam funcionando pelo menos tá bom vamos lá deixa eu tirar aqui e já volto voltando aqui galera coloquei o meu tá vendo o meu tá mais branquinho ele me mandou tá mais escurão bem mais sujo esse aqui tá pra venda tá galera tá pedindo 180 nele cartucho futebol e controle paralelo fonte paralela mas tá tudo funcionando mostrar pra vocês aí tá dando diferença aqui agora foi vamos ver aí né galera vou testar aqui essa deluxe vamos ver nada eu vou pegar meu velho ah pegou ó já ia pegar meu garotinho aqui ó tem que ter um desse hein galera mantendo a coleção tem que ter um desse aqui ó um desingrepante aí vou deixar ele até aqui ó aí galera funcionou funcionou aí ó esse fute aí é da hora hein vou mostrar um pouquinho aí o rf dele tá funcionando também tá o rf dele tá funcionando também tá ó é aquela versão deluxe mesmo não sei se é a hack né tá passando umas faixas aí galera porque é tv de tubo tá mas tá funcionando normal vou mostrar pra vocês rapidinho é isso aí e esse baby aqui tá pra venda tá ia ficar pra mim mas se eu já tô com dois super nintendo vou passar pra frente tá que veio naquela caçada da tv que veio das tvzinha a tv pequena eu já vendi e a grandona tá aqui ainda aí eu ele tá aqui eu coloquei ele no mercado livre essa semana vamos ver se saiu mas caso alguém queira me chama aí o quanto antes que a gente faz negócio tá faço um negócio nele também no everdrive tá do como diferença dependendo do everdrive né se for do 64 no super nintendo não tô doido por uns uns everdrive galera funcionando aí de boa esse aqui é o futebol sem ser o hackeado né o golaço sem ser o hackeado né o futebol mesmo o deluxe né é paralela mas não é aquela moda hackeado é o o internacional soccer deluxe beleza vamos testar os outros aí só o reset dele que não tá funcionando tá as restantes tudo funcionando vamos ver eu acho que é x-men vamos ver vou tá pedindo também pro jefferson fazer as label aí pra mim minha impressora não dá certo não pedi pra ele fazer pra mim aí galera só dá uma levantadinha foi ó marvel provavelmente é mesmo agora qual que é né qual é o x-men será será que aquele dos wolverine na neve wolverine não do netuno na neve aquilo lá é da hora olha olha o mutante apocalipse esse aqui eu não conheço jogar um pouquinho pra ver é isso aí galera quem puder deixar o like agradeço aí fortalecer o canal tá bom compartilhar o vídeo montei um canal secundário galera vou tá deixando na descrição aí é um canal que eu vou fazer lives lá também todo mundo sabe né a live detona o canal e não foi diferente comigo né comecei a fazer lives aqui e deixei assim na playlist e o youtube entende que o conteúdo não é interessante então não promove o canal né então futuramente não agora vou tá colocando todas as lives desse canal pra esse novo canal que eu criei né e vou deixar aqui só os vídeos tá então quem puder dar essa força aí me esquece de se inscrever no canal aí no secundário tá bom e também vai ter jogatina de clash royale lá tá vou ver se eu faço umas lives de clash royale e gameplays também que é um joguinho de celular né que tá bem famoso já jogo ele há uns 3 anos já e é bom pra passar o tempo né recomendo aí tá bom então quem puder eu agradeço aí tá bom vambora aí galera esse daqui eu não lembro mano será que é legal isso aqui eu não lembro não não tenho ele na coleção também não bom isso aqui eu não lembro olha o fera aí é tipo um beating up né parece ser legal galera ele sobe no sobe no teto mano quem conhece aí galera esse jogo deixa na descrição aí legal aí galera vou tá limpando ele tirando tudo isso aqui vou fazer uma label nova e se tiver interesse por alguém aí chama aí ou vou pensar ainda tá galera não sei o que vou fazer ainda com eles mas os que eu não tiver na coleção vou pegar o restante vai pra leilão e venda também tá então é isso aí fica ligeiro aí qualquer momento pode estar indo pra leilão ou venda direto olha o esqueminha aqui ó tá no teto só dando bordoada mas morri bora testar aí galera legalzinho gostei legalzinho já testei agora vamos original o papalegos lá dá aquela velha levantadinha nada foi aí galera aparentemente tudo pegando de primeira mas que zica mano ele não tá funcionando mano o que que será que pode ser hein alguma coisa queimou lá dentro alguma... eu não manjo né então mano fica difícil mas vou... vou ver o que eu faço aí com ele comprei no escuro né galera esse que é o problema de comprar no escuro ele falou que não tinha como fazer vídeo porque muito tempo parado o videogame só pra aquela velha história de sempre né galera e que... mas não foi caro eu paguei... não paguei caro não nesses todos esses itens aqui não tá mas... o prejuízo é o que eu fiz que o valor que eu paguei foi já pensando que ele estivesse funcionando né pra você ver que sempre né sempre que a gente se dá bem né galera acabei aí mas... faz parte um joguinho até que... mais ou menos né quem tem ele aí na coleção deixa na descrição aí esse aqui vai pra venda tá não vai ficar pra mim não ou... leilão olha só o pulo dele mano não vai ficar e aí vamos filho morrer assim e aí e aí vixi eu passei de tela e aí o leite bônus Tem que pegar as bandeirinhas, será? Nunca joguei esse jogo Ah, tem que pegar as bandeiras ali e tal Então é isso aí, galera O jogo é original Tá levando pra venda ou leilão, tá? Entre em contato O Ronaldinho O Campeonato Brasileiro 5 Esse aqui provavelmente eu vou vender com ele, tá? Vou fazer uma reladinha aqui Provavelmente eu vou estar vendendo com ele, tá? Esse Ronaldinho aqui, tá bom? 180, aí, quem quiser Chama aí Esse aqui, ali, é aquele hackzão, né? O Campeonato Brasileiro 98 Bem conhecido aí A gente jogava isso aqui por tempo, cara Miliano Palmeira não, né, mano? Palmeira, Catigrana É Corinthians, amor Encontra a porcada aí Um pouquinho É isso aí, galera Os cartuchos pelo menos funcionando todos aí Por enquanto, né? Vamos ver Tô curioso pra ver aquelas outras fitas lá Essas aqui não dá pra ver direito E essa aqui também O que será que tem aqui dentro? Será que é do Blade Dragon mesmo? Super Tênis Original O restante dá pra ver Ih Cara, cara Cara, cara Ah, mano Já subiu Putz Putz Fazer o gol Caraca, mano Você viu o gol que eu perdi, galera? Esse Palmeiras nesse joguinho aqui é bom pra caramba, mano Edmundo Rincon E companhia Interceptou Combate Ai, cara Ai, cara Vamos tentar nesse ataque, galera Fazer o gol Vamos tentar nesse ataque, galera Uh, vamos tentar o escanteio, vai Fazer o gol de esqueminha, vamos ver se dá certo No 1 dá certo, agora nesse aqui eu não lembro Nossa, aqui a Zaga atira Putz Ah, desista E aí galera, testar o Super Tênis Vou deixar essas duas últimas, essas aqui por último, tá? Pra gente saber quais são os jogos Super Tênis aí pegou de primeira É original, tá, galera? Só pra você pegar assim o peso e o parafuso Mas depois eu vou abrir tudo direitinho, né? Mas dá pra sentir já que é original De todas essas aqui Só tem o Mario na coleção E os futebols, só O restante eu não tenho não Ó Que da horinha, galera Até que é legalzinho Falta Putz Ah Deu uma deixadinha, mano Não, Gustavo Kirtan Vacilo, mano Ó Ó Deu uma deixadinha Ah, mas ele fez ponto Segundo set Bora 1 a 0 pro cara 1 game a 0 Toma Nossa Só foi monstro, hein Defesa monstro Falta Da horinha, hein, galera Eu gosto de jogo de esporte Mas não vou ficar com ela, não, tá? Passar pra frente Ué Foi ponto Foi Sei que tinha pingado na minha quadra Ah Ah Putz, deu uma deixadinha, mano 40 a 30, hein Quem ganha é essa Não, ele vai gostar do jogo Toma E aí, galera Galera, legalzinho o jogo Quem fizer já era, hein Antigamente tinha as vantagens, né Toma Ai, caramba Putz, mano Putz, mano Falta Putz, o cara ganhou, galera É isso aí Super tênis aí Vamos logo Tá dando 20 minutos já de vídeo Um rapidinho Agora esse aqui de hockey Pegando tudo de primeira aí, galera Graças a Deus Esse aqui eu já tenho uma Tá pra venda aí Deixei ela no Mercado Livre Essa aqui eu acho que vou soltar lá no leilão Vou pegar qualquer time aí Só pra testar mesmo Adoro jogo de hockey, cara Isso aqui gira a tela pra caramba, né Dá uma tontura Isso aqui, cara É isso aí, galera Desviram aí Funcionando Testar o Mario Original também Tem que funcionar, Mario Aê Dá aquela levantadinha, né Ele falou que tá salvando, tá Tudo Mas é com testes, né Depois eu vou fazer os testes Tudo direitinho Mas essa aqui vai pra venda, tá Ou leilão Playtronic Aí galera, já tá com save Ah não, tá não Essa aqui é a primeira tela, né Viajei, pensei que era O riozinho, ele tava aberto Nossa, que vacilo É isso aí, classiqueira, né Galera Agora aí o cara tem que ter na coleção, né O cara tem que ter na coleção, né O cara tem que ter na coleção, né É isso aí, galera Funcionando aí, Mario também Certinho Vambora Embaixo Scooby-Doo, ó Tá escrito ali Scooby-Doo Pegou aí direitinho 23 minutos aí de vídeo, galera Vou... 23 não, né Muito mais, né Isso daqui é o pau... Na parte da gravação Dos jogos Esse daqui eu nunca joguei também Eita Como que eu faço aqui pra matar ele? Bom, é isso aí, galera Scooby-Doo Depois eu vou fazer a label dele Tudo bonitinho Tá bom? E agora essa daqui Provavelmente é o Double Dragon, né Muito bom? Muito bom Ué, que jogo é esse, The Planet Champ? Ixi, acho que não é um jogo não, hein, galera? The Planet Champ? Não estou lembrado, galera. Quem não souber aí... Não estou lembrado que jogo é esse não, galera. Puta, mano! Top Gear 3000, galera. Caraca, velho! Top Gear 3000, mano. É, eu conheço por causa desse turbo aqui, ó. Caraca, tem paralela de... Top Gear 3000? Nossa, mano. Esse daqui eu não joguei muito, não. Só joguei mais a 1 e a 2, mas... Ele é um cartucho bem difícil de achar, cara. E que seja paralela, né? Nossa, está bom demais. Eu nem sabia que tinha paralela dele, porque ele é um chip especial, né? Mas eu vou abrir ela para ver. Nossa, que da hora, velho. Esse daqui eu vou manter na coleção, mano. Eu vi ali Planet Champ e eu falei, que jogo é esse? Mas aí pela introdução aqui... Acabou o turbo. Caraca, galera. Só por essa fita aqui já está bom, hein, mano. Só fiquei triste que não funcionou o Super Nintendo, né? Última volta. Só por essa fitinha aqui, mano. Já está bom demais. Ela no mercado livre é de 300 a 400, pau. Original, né? Essa daqui eu vou abrir ela, mas eu não sei se tem pirata dela, não, cara. Porque ela é chip especial, eu sei. Eu lembro. Eu vou abrir ela aqui, galera, para ver. Vamos ver. Caraca, Top Gear 3000, galera. Deixa eu pegar com cuidado aqui, peraí, galera. Vou abrir aqui. Caraca, galera. Puta, mano. Puta merda, mano. É original, mano. Aqui, ó. É original, galera. Caraca, estourei, mano, na caçada, velho. Top Gear 3000 original, mano. Jamais imaginaria que seria essa daqui. Eu pensei que era doble-drago. Puta, mano. Será que ele, na época, pegou de locadora, mano, e trocou? Antigamente tinha muito isso, né? Puta, mano. Estourou, galera. Estourei, mano. Já valeu a pena caçada, mano. Essa fita aqui, ela é de 200 a 300 pau. No mercado livre, mano. Ela é cara. Ela é um chip especial e um jogo difícil de achar. Por isso que eu falei, nunca vi paralela dela, né? Nem sei se tem. Mas, mano. Caraca, mano. Estourei, mano. Estourei, mano. Cartucho original. Essa aqui vai pra coleção, galera. Depois eu vou fazer a label. Bonitinho pra uma carcaça original. Já era, mano. Porra. Fiquei feliz, galera. Que bom. Graças a Deus. Então aí, o negativo da caçada foi esse aqui. Não pegou, né? Mas, faço negócio com ele aí, galera. Também vou tentar descobrir o que problema que possa ser, né? Se alguma coisinha que tá lá dentro solta, alguma coisa. Ou vou mandar pro meu amigo aí tentar arrumar. Depois vou lavar ele direitinho, beleza? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like, compartilha. Desculpa pelo vídeo longo aí, tá? E a maioria dos itens vai tá indo pra leilão, tá? Ou venda direta. Me chama aí no Instagram, Facebook, no WhatsApp. Mas essa daqui... Cara, essa aqui vai ficar pra mim na coleção. Beleza? É isso aí, galera. Nos vemos nos próximos vídeos e próximas lives. Deixa o like, fortalece o canal aí, galera. Se inscreve no canal secundário lá. Tamo junto, beleza? Valeu, galera. Abraço.